Até domingo, cinco unidades móveis de saúde estarão no Parque Moinhos de Vento, em Porto Alegre, com atividades gratuitas de prevenção à saúde para a população. O evento faz parte das comemorações dos 70 anos do Sesc RS. As carretas vão fornecer serviços odontológicos gratuitos de hoje até domingo, mas as senhas já foram distribuídas. Foram agendados 500 atendimentos. Existe também a possibilidade de vir e participar das ações educativas. A gente tem uma amostra interativa de saúde visual com testes de acuidade visual, uma amostra de saúde bucal com orientação supervisionada para crianças e uma amostra de alimentação saudável com orientações nutricionais. Quem não conseguiu vaga pode ser atendido ao longo do ano. As carretas são uma parceria do Sesc com a Secretaria Municipal e vão atender os pacientes encaminhados pelo Sistema Único de Saúde. Obrigado.